às dez e dois agora gente no show da manhã da sete quatro zero você pode ligar pra gente no três quatro oito meia três dois zero um pode enviar a sua mensagem através do sociedade online ponto com hoje dezenove de julho de dois mil e doze eu estou tendo prazer de receber aqui no show da manhã da sete quatro zero o nosso entrevistado o doutor Francisco Ora Fontes ele é médico pneumologista coordenador do hospital português. Doutor Francisco Ora a gente falava agora há pouco sobre os principais né? O que é que provoca eh o desequilíbrio do sono, os distúrbios do sono doutor? Hoje a gente eh está está descrito na literatura oitenta e quatro doenças relacionadas ao sono. Mas a gente pode resumir nas principais. A gente tem o grupo das insônias que são terríveis as pessoas que não conseguem ter o sono que precisariam ter pra se sentir bem no dia seguinte e a gente chama os distúrbios respiratórios do sono que talvez sejam os mais famosos que quais são eles? As apneias, os roncos, as pessoas perdão, as pessoas que sufocam dormindo, que se engasgam dormindo. Então esse tipo de patologia é muito frequente. A gente sabe hoje por exemplo, você tem estatísticas na cidade de São Paulo em que mostram que trinta e dois por cento da população de São Paulo tem ronco e apneia, trinta e quatro por cento sofre de insônia crônica. Então a gente está vendo que isso tende a aumentar, porque a vida nas grandes cidades está ficando realmente eh eh estressante, é tráfego, é insegurança, a dificuldade. Esse conjunto de esse conjunto de coisas faz com que as pessoas durmam cada vez menos e também o online o tempo todo. Hoje você tem o celular, você tem o as famosas os twitters, você tem como se comunicar o tempo todo e isso rouba do indivíduo a capacidade de ter a seu momento de privacidade pra dedicar o sono. É verdade. Se a gente não se policiar a gente nunca não tem tempo pra dormir. Não é fácil não. Olha, já temos gente aqui querendo participar, a nossa ouvinte Darcy Alves tá na caixa d'água. Oi Darcy, muito bom dia na linha B. Bom dia Dal. Tudo bem minha amiga? Tudo bem. Seja bem-vinda, tudo ótimo, viu? Seja bem-vinda ao nosso show da manhã, doutor Francisco Hora já está à sua disposição. Ah, bom dia doutor Francisco. Bom dia Darcy. É, eu fiz a a a a a a de sonografia no dia catorze do nove de dois mil e dez no laboratório lá no Hospital Português. Pois não. O senhor que fez esse. Pois não. Está aqui em minha mão. Dessa data que eu fiz que eu eu faço parte do plano César. Pois não. Eu não consegui até hoje um médico pra me agnasticar aqui tudo isso e e fazer um exame ou um remédio, um aparelho como o outro do lado que fez o exame que eu tinha que usar um aparelho pra dormir. Eu me engasgo. Às vezes quando eu durmo, já tive dois engasgos na época no meio pessoal que eu tive que ter socorrida. Assim, a moça veio assim pelas costas e bateu assim no estômago que eu. Metei assim tudo pra fora, foi que eu voltei a falar. Quase novo. Então, eu queria que você me alientasse. Pois não. Até porque a senhora já tem um diagnóstico, já está o meio caminho andado. Então, a senhora tem um distúrbio respiratório do sono. Eu lhe aconselho o seguinte, no próprio PlanCerve existem pneumologistas e otorrinolaringologistas que também podem lhe ajudar nessa área, que são credenciados pelo PlanCerve. Procura um otorrino ou um pneumologista do PlanCerve, ligado ao PlanCerve, porque não é justo, a senhora tem o seu plano, não é justo a senhora ter que despender ou pagar mais pra fazer isso fora do plano. Se a senhora tem seu plano e o PlanCerve atende em todo o estado da Bahia, se a senhora tem o seu plano, a senhora tem toda a condição de procurar um otorrino ou um pneumologista, leva o seu exame pra ele e ele tem toda a condição de te orientar, de fazer o melhor possível. Até porque a senhora já tem um diagnóstico, né? A parte principal no seu caso, em termos de investigação, já foi concluída. Faça isso que a senhora vai resolver seu problema. Não demore, não, porque isso é como a senhora disse, isso é desconfortável e isso tem riscos, não, não, não é uma coisa isenta de riscos, não. Muito bem, dona Dacia, muito obrigado, viu, pela sua participação. Às dez e seis, hoje estamos conversando com o doutor Francisco Hora, ele é médico pneumologista. Dez e seis, tem mais ouvinte aqui pra falar com a gente, Julimar Virgens, ele tá no bairro de Pirajá, na linha C. Bom dia, Julimar. Bom dia, tudo bem? Ou ela, perdão, me perdoe. A Julimar Virgens de Pirajá, pois não, Julimar? Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, doutor, eu gostaria de saber, tem vez que eu leva uma semana me sufocando com o link do azedo que chega até pelo meu marido. Tem semanas que eu falo a noite toda, eu não deixo meu marido ouvir. E tem vez que eu fico assim, ó, sentindo aquele, eu fico desfalecida, horas e horas, faz sentido que eu morro e só no avivente. É, veja bem. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer pra poder me curar disso. Pois não, Julimar, esses são distúrbios do sono complexos, né? Um distúrbio isolado. A senhora tem seguramente refluxo gastroesofágico pela descrição desse sufocamento, dessa sensação que a senhora tem de um retorno ácido, como a senhora diz, sai até pelo nariz, e isso é uma coisa desconfortável, extremamente desconfortável, algumas vezes se dá espasmo, bronco espasmo, dá uma sensação de sufocamento tremenda, isso se trata, isso se resolve, a senhora fica boa, sem nenhum problema. O falar dormindo, o sono agitado, o desfalecimento, podem ser todos esses eventos consequências de uma mesma patologia, que poderia ser até um distúrbio respiratório de sono, tipo uma apneia, hipopneia é uma síndrome desse tipo. Primeiro passo é a senhora procurar um especialista nessa área. Eu lhe aconselho que a senhora procure um otorrinolaringologista ou um pneumologista, que seria a primeira indicação, pra senhora investigar isso. Provavelmente eles vão pedir o exame do sono, a senhora vai passar uma noite no laboratório de sono, isso vai ser monitorado, investigado, e uma vez estabelecido o diagnóstico, fica mais fácil resolver seus problemas, mas procure resolver isso que está lhe trazendo desconforto e está comprometendo sua qualidade de vida. Pois é, Julio Ibar, muito obrigado pela sua, muito obrigado pela sua participação. Às dez horas mais oito minutos, estamos conversando com o doutor Francisco Ora Fontes, ele é médico pneumologista, coordenador do hospital português. Doutor Francisco Ora, ele fez essa pergunta em uma outra oportunidade, né? Em off, e foi um, acabei quebrando o mito, assim, de uma coisa que já havia construído, acho que não só comigo, mas muitas pessoas, principalmente quem vem do interior, de que uma noite perdida de sono não se recupera nunca mais. E o doutor Francisco Ora, disse que muito pelo contrário, e hoje sou a prova viva disso, que quando eu fiz aqui dois anos à madrugada, e quando, no dia que eu não conseguia dormir o suficiente, ficava desajeitado, ansioso, indisposto, e quando dormia o suficiente, paralelo àquela, tempo de sono ali perdido, me senti uma outra pessoa, renovadíssimo, e isso acontece hoje, mesmo em horários diferentes, continuo seguindo essa mesma linha, e me sinto renovado, particularmente, quando vejo que, depois de recuperar uma noite perdida, um sono que eu deixei de utilizar ali, vamos dizer. Não, é, e veja bem, Valdo, se fosse assim, os trabalhadores de tudo estariam fritos. Os vigilantes. Os vigilantes, veja, o mundo não para. Então, você tem, hoje, você tem uma série de atividades que continuam, que funcionam, rodam vinte e quatro horas por dia. Então, as pessoas têm, efetivamente, você tem a capacidade de se adaptar e de recuperar o sono perdido, tem. Essa capacidade piora, claro, com o passar do tempo. Quanto mais jovem, adolescente, rapaz, adulto, jovem, você vai conseguindo recuperar isso mais fácil. A gente sabe que quando vai ficando mais velho, aí esse sono, já não, você já não consegue recuperá-lo assim, com tanta facilidade e com tanta qualidade. Mas, faz parte da fisiologia humana, isso é uma coisa, é uma condição natural. O importante, as pessoas entenderem que qualidade de vida não é só praticar academia, malhar isso e aquilo o dia todo. Não é só comer, comer bem, claro que comer de uma maneira inteligente, selecionar o seu prato, saber eu tenho uma alimentação saudável, praticar atividade física, pelo menos trinta minutos diariamente, é uma coisa preconizada hoje, não há mais dúvida quanto aos benefícios disso. Mas as pessoas esquecem o tripé, a terceira perna principal do tripé da qualidade de vida, que é, a gente tem alimentação saudável, prática regular de atividade física e o sono regular. Então, as pessoas, é difícil você dizer para um jovem, olha, sacrifica a balada, segura um pouquinho, vai dormir, para que ela estuda, trabalha, tem mil coisas, vai dormir, tá com o celular ligado, tá com o computador aberto e tá ali, fala, fala e não para de... Aí, o que é que acontece? Você perde o principal fator no equilíbrio da sua qualidade de vida. Muito bem, é verdade. Olha, doutor Reinaldo Machado, tá aí com a gente na linha B. Oi, doutor Reinaldo. Bom dia. Tá aí no celular, bom dia, amigo. É, eu quero parabenizar o colega aí pela entrevista, parabenizar a Rádio Sociedade da Bahia por esse som maravilhoso, cristalino, eu estou aqui na linha verde, né? Olha, bacana. E estou acompanhando o programa, o que vocês falaram anteriormente é verdade, o som da Rádio Sociedade é um som cristalino que enche de orgulho e bacana. Que coisa boa, é isso mesmo. Agora, se eu pegar o flash aí do colega, eu também sou médico na área de medicina do trabalho, eu tenho uma empresa aí na área de medicina do trabalho, né? É, eu quero pegar o flash, eu quero perguntar ao colega que desde criança, que eu sonho todas as noites e no dia seguinte eu me lembro de tudo, eu quero ver o que é que ele pode interpretar com isso, que é bom, que eu queria perguntar ao colega. Pronto, é aí, doutor. Prazer, Reinaldo, é, é, isso é ótimo, você é um felizardo, porque veja bem, quem mantém o o o sonho, ele acontece assim, primordialmente na uma faixa do do sono, que a gente chama o sono REM, que é um sono profundo. O REM é uma sigla inglesa, que significa movimentos rápidos dos olhos. A gente dorme, é um sono em que o corpo tá completamente relaxado, é por isso que a gente não dorme em pé, porque a musculatura relaxa. É, relaxa. Tudo. É, mas o cérebro tá em plena atividade e os olhos fechados se movimentam, por isso que é chamado de movimento rápido dos olhos e nessa fase é a fase melhor do ponto de vista cognitivo. É nessa fase que a gente recupera a memória, consolida a memória, a chamada inteligência afetiva emocional tem tudo a ver com essa boa qualidade do sono REM. Quem tem sono REM ruim perde tudo isso. Então, você é um indivíduo que eu tô vendo, que tá feliz pela sua maneira de expressar, cê deve ter uma memória boa, cê deve ter uma capacidade de trabalho boa, que Deus conservem esses sonhos, essa sua capacidade de de sonhar, é claro que muitas vezes os sonhos nem sempre são agradáveis, às vezes a gente tem pesadelos, mas até esses são necessários. Às vezes você tem um pesadelo que é uma maneira do corpo fazer a sua psicanálise, se libertar daquele trauma. Eu já acompanhei pacientes, por exemplo, com síndrome pós-traumática, pessoas que foram assaltadas, sequestram relâmpago, que ficam sonhando com aquilo durante muitas semanas. E por incrível que pareça. E por incrível que pareça tá liberando. É, é, eu digo assim, é mais barato do que qualquer tratamento, porque cê tá fazendo isso. Confesso pro senhor que o de ontem pra hoje o meu foi super desagradável. É. É, nas ruas da cidade e o cidadão parou assim no veículo e encostou. Rapaz, foi uma uma cena, não foi muito bom, o sonho de ontem pra hoje, Zezinho, o meu não foi bacana não. É. Mas veja bem, lembra do senhor? Isso aí é o estresse do seu cotidiano. É. Você passa. Jornalista, você tem um córtex cerebral hiperativado, você tá com N informações na cabeça, de vez em quando esse córtex tem que fazer a sua depuração. E o sonho é um mecanismo falando, o Reinaldo tá certo. É, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Que Deus conserve assim.